Oi, meninas. Oi, amigas. Oi, Lohannes. Olha o que eles pediram. Nossa, gente, meu Deus. Sério, quem me mandaria um bilhete? Marisa, fala. A gente foi com a Ana falando. Ai, Lohannes, fala de graça. Aga logo esse bilhete. Tática todo mundo quer saber qual o carro dessa cena aí. Ai, Doroto, odeio esse jeito de falar, sabia? Ai, anda logo esse bilhete logo. Calma, meu Deus. Vocês são muito curiosas, pelo amor de Deus. A gente vai ter alguma vez, tá? Peraí. Aqui tá dizendo que o Caio quer me encontrar depois da Ana. Uuuuh. Nossa, bem desconfiado. Por que bem desconfiado que é maluca? Eu, hein. Maninha de ver as coisas, de ver tudo. Então, nossa família vai ser a primeira do grupo a namorar. Ai, Lohannes, que máximo. Mas assim, eu só fico preocupada porque... Você não vai perder a liberdade. Você não vai poder mais sair com a gente. É o shopping. Que cê sabe, né? Os homens são os verdadeiros chatos. Amiga, sério. Em que momento você livra aqui? Terra chamando. Tudo bom. A gente vive numa época que as mulheres são super empoderadas, entendeu? A gente não precisa de homem tratada. Mas então, você vai sair do Caio não. Porque eu acho que nós vamos ter muito feio que vocês vão fazer. Vanessa, sério. Eu acho você muito baixo astral. Porque o que pra você é feio, pra mim pode ser lindo, né? A gente tá lendo, Amara. Mas agora que a pessoa não é cada mesmo. Quem eu coloco as musiquinhas, ela vai dançar tanto. Eu acho que ela nunca vai bater tempo pra ser tão enjoada. Ai, lá vem você com as suas músicas ridículas e essas danças horrorosas. Ai, olha só. Vocês são as melhores amigas que existem. As mais divertidas. Sério. Mas deixa esse vídeo aqui em algum momento. Se a Lohane pensa que o Caio vai ser dela, ela tá muito enganada. Eu vou acabar com esse rompo. Ou ela não me chama Vanessa. Lou, você quer fazer a questão 4? Eu não tô conseguindo. Amiga, usa a regra de 3 que fica facinho. Até a gente não fala. Ah, obrigada. Amiga, esse dia você vai encontrar o Caio não? Uhum. Olha só, eu vou sim. Mas é tipo, só por educação mesmo, sabe? Ai, eu acho que não deveria. Ele vai acabar com a sua liberdade. Gente, eu vou no banheiro, tá? Já vamos. Ai, a Vanessa tá tão estranha. Não, não. Você coloca o problema dela. Ah, mas com certeza eu sei como é que é a reação. Você só coloca uma boa, amor. Não, mas, sério, amiga. A Vanessa, ela tá muito interessada no meu encontro com o Caio. Será que ela tá conseguindo a nossa amizade? Sei lá, né? Ai, eu acho que ela é uma chata. Isso sim. A gente não imagina o que acabou de acontecer. O que foi, Vanessa? Você tá toda descabelada, toda ofegante, amiga. Conta. Calma, calma. Eu tava indo pro banheiro, você já lembrou? Aham. E aí eu tava passando pelo pátio. E aí o Caio apareceu. E ele me agarrou e me beijou. Tipo, eu nem tive culpa. Ah, gente. Que bó safado. Como é que pode? Quero encontrar uma mina e... E agarrava tudo. Mas por que ele fez isso, Vanessa? Ah, amiga. Porque todo homem não presta, né? A gente fala isso. Clarem, é sério. O que eu quero te preciso agora é do seu pessimismo. Eu nem entendi a situação ainda. Calma, gente. Foi tudo muito rápido. Ele só me puxou pela mão. E aí depois ele me agarrou. E me beijou. Tipo... Eu posso ir lá dar uma surra nele. Menina, se acalme. A gente não vai resolver nada com violência. Entendeu? E de uma coisa eu tenho certeza. Não vai ter encontro nenhum. Pois eu iria nesse encontro. Não deixaria ele falar nada. Só jogar uns dois cadernos na cara dele. Ah, eu já mostraria. Como é que a gente faz lá na comunidade? Ele ia ficar aqui tão rápido. Quer saber, amigas? Eu vou sim nesse encontro. Porque eu quero olhar dentro do olho dele e ver a capacidade que ele tem de mim de pra mim. Amiga! Eu acho melhor você pensar bem nisso. Porque olha o que o cara fez comigo. Tipo, ele é um amegacivo. Ele pode se sentir coagido por alguma coisa que você disser. E aí ele pode acabar tomando uma atitude contra você. A gente não sabe disso, sabe? Mas Vanessa, ele não te machucou, não te feriu. Você falou que ele só te beijou, não foi? Então, se eu for, eu não corro risco nenhum. Não é isso? Ah, é razão, amiga. Não, não, não. Gente, vamos voltar para os exercícios, né? Vamos. Daqui a pouco o senhor não obtive o resultado e tal. Amigas, eu preciso da canção de todas vocês, tá? Essa conversa aqui vai ser muito séria. Porque o Caio, ele não pode andar por aí agarrando as pessoas, não. Ai, meu Deus. Gente, me ajuda aqui, por favor. Eu não vou colocar ela sentada. Ai, ai. Vanessa, vai ficar tudo bem, tá? Alguém buscar água pra ela? Eu tô. Caio, em várias vezes a gente vai dar a água pra ela. Mica, me ajuda aqui a abanar o rosto dela. Ah, ela vai subir. Mas que ela vai. Eu não falo aqui. Pelo amor de Deus. Bebe. Tá tudo bem. Bebe, amiga. Tá melhor? Tá, gente. Acho que eu tô melhor. Obrigada pela ajuda de vocês. Amiga, a gente pode ligar pro seu pai. Eu tô muito preocupada com você. É sério. Faça o número dele. Não, não, amiga. Não precisa. Eu não quero preocupar minha família, sabe? E eu tenho tido esses demais constantemente. E eu sei realmente que eu preciso de um médico. Então... Você pode ir pra casa? Ih, vai só encostar, né? Vai ser espertinho, assim, né? Não, amiga. Eu vou falar sim que não tá te levar. Mas eu tenho que me prometer. Que assim que você chegar em casa, você vai falar com os seus pais pra eles te levar e ir no médico. Claro, eu prometo. Então vamos, amiga. É isso aí. Tchau. Tchau. Bom dia, meninas. Bom dia. E aí, Vanessa, como você tá? Tá bem? Tô bem. Você falou com seus pais? Falei? Aí vai a semana aí do médico. Divino veterinário, né, garota? Alguma de vocês viu o Caio, galera? Eu queria falar com ele. Eu não queria que essa aconteça se eu passasse de outro. Não vi, olha, eu também nem quero ver. Mas eu tenho babado. Ai, puta amiga. Quando eu cheguei, eu vi o Caio de mãos dadas com outra menina. Ah, eu queria falar com ele. Ai, que cafajeste. Como pode ser tão galinha? Ai, gente, é sério? Esse negócio tá muito esquisito, né? Porque só a Vanessa vê as tretas. Só ela vê. Pois é, muito estranho isso, né? A Vanessa tá sempre no lugar certo e na hora certa. Você tem alguma coisa pra falar, Vanessa? Gente, claro que não. Qual o problema de vocês? Gente, eu vou dar uma volta por aí pra ver se eu encontro o Caio. Porque eu quero falar isso antes de tal. Não quero resolver tudo com ele. Eu tô cansada de tanta canalice. Ai, eu vou com você, amiga. Porque aí, caso você precise de dois braços, pode botar, ó, a aposta. Não, vamos todas nós. Inclusive você, Vanessa. É bom que ele dá a explicação por ter te agarrado sem seu consentimento. Ótima ideia, amiga. Então vamos todo mundo junto. E dependendo do que ele falar, a gente já resolve tudo de uma vez só. Gente... Calma. Eu não terminei. Eu vi o Caio sim, vi louco de menina. Mas, tipo, eu acho que ele nem veio pra escola. Eu nem tô vendo o Caio aqui. Ai, cada hora aparece um caroço novo nesse angulo, né? Pois é, né, Vanessa? Eu tô de olho em você, tá? Não brinque comigo, não. Se você tem alguma coisa pra falar, fala logo. Desembucha. Não, amiga. Tudo que tinha pra falar é japonês. Ah, é? Então tá bom. Vamos pra aula que vai começar daqui a pouco. E lá na sala eu não quero ouvir um pio, a não ser da matéria que a gente vai ter. Pode ser? Fechado? Isso, bora. Então vamos. Vamos lá, avô. Não tem fome quando eu vejo ela. Eu tô morrendo de fome. Quer saber o que ela vai comer na hora do lanche? Ah, eu também não vi. Ela saiu um pouquinho. Acho que tem intervalo. Por isso até agora. Ah, é verdade. Tô preocupada com a minha amiga. Amiga, cheguei. Como é que vocês estão a comer alguma coisa? Não, eu tô morrendo de fome. E você, Vanessa? Você tá bem? Claro, amiga. Claro. E onde é que tu tava, criatura? Ai, eu trago muitas novidades. Vocês não tem noção, olha só. Eu e o Caio, a gente tá namorando. Pois é. E é sério mesmo, tá? Ele até falou que vai me levar pra conhecer a família dele. Que chocada. Rápida você, amiga? Rápida não. Linda e maravilhosa. Olha, como assim? Como você pode fazer isso comigo? Como ele não podia ter te pedido meu amor, tipo... Parece que a cobrinha ajudou você sair da corte da Belaya. Então, né, Valícia quer me falar alguma coisa ou nem quer falar nada? É, fala logo e vamos resolver esse problema. Isso aí, fala logo. Tá feio já. Sabe, amiga, eu gosto do Caio. E quando pediram pra te pegar aquele bilhete, eu sabia que era dele. E eu comecei a ficar doida e comecei a inventar várias desculpas e... Olha, foi mal, sabe? Como é que você gosta de mim e faz um negócio desse? Pois é, Valícia. Você sabe que eu já falei mil vezes. Não precisava ficar inventando um monte de desculpas. Mas eu vou falar comigo, amiga. Olha, por mim, a gente exclui ela do grupo. Ai, tu dá o apoio. Eu também acho. E eu nem sou do grupo. Não, olha só. A gente não vai excluir ninguém, tá? A gente é muito amiga aqui. A Valícia errou, mas tudo bem, acontece. Enquanto Caio, deixa ele ir pra lá, viu? É, eu realmente queria ir no cinema, mas... A gente tá em semana de prova, então deixa e... Eu também não tô namorando com ele não, viu? Eu só queria esclarecer as coisas. Obrigada por não me excluir, sabe? É tudo bem, amiga. E olha só, pra comemorar que tá tudo certo... Caio vai pagar o nosso lanche hoje. Arrasou, hein? Só sai errado nessa história. É isso. Se não ganha seu coração, eu tenho que pagar a conta. Uhul! Vamos lá, sabe? Aí, vai. Vida de fome. Isso ainda não acabou. Oi, menina! Oi! Oi! Menina, chegou? Oi, também. Tô farta de esperar esse sinal, que nunca é ótimo. Ah, eu só quero achar muito fácil. Eu tenho que ter a minha contora favorita, não sou crítica. Eu tô dando a palavra. Ah, aprendeu a fotografia, né, menina? É, eu tenho que falar com a professora de matemática, sobre os trabalhos que tem que fazer, né, e tal. Tá, enfim. Olha só, você não sabe, amiga. O que você acha, primeiramente, pessoal? Depois da escola, não. A gente vai fazer uma festa fantasia! Respa, eu tava até olhando! Deixa eu te mostrar aí, olha só. Aí, ela falou que todo mundo tava gravando. Mona! Mas ela só vai ficar comigo, né? Babado! Ih, garoto! Não sei se é pegajoso! Você lembra de entender que a Lovaine não é pro seu bico? Olha, eu acho melhor ninguém se escutar, sabe? Tá, galera! Eu vou pra aula, e aí depois a gente vai ficar aqui da tarde. Pode ser? Pode! Meu Deus, que conta é essa? Pera, vou pegar meu telefone. Gente, eu acho que eu perdi meu telefone. E hoje, assim que eu cheguei, eu liguei pra minha mãe. Então eu tenho certeza absoluta que tava comigo. Ai, me pega uma pra fazer as fotos bonita. Ai, garoto, deixa de ser esquisita e fala direito da gente. Amiga, procura melhor aí. Eu com certeza vi você falando com a sua mãe do seu iPhone hoje. E também. Tata, já tá vindo em todo lugar. Só pode ter acontecido uma coisa. Eu fui bobada. E olha só, tava só a gente lá esperando o sinal pra cair. Então não é muito estranho alguém que eu não conheço ter pego meu telefone. Talvez quem tenha roubado ou seja alguém tão estranho assim. Talvez a pessoa, Um ladrão, deve estar sentado bem do seu lado. Deixa de ser venenosa, garota. Eu não sei o que a sozinha aí quis dizer que um ladrão pode estar sentado bem do seu lado. Mas desse lado de lá, eu não espero coisa boa não. Tá, ô Vanessa, para de deixar o teu veneno por aí. Vem me ajudar a procurar aquele que eu vou na minha motilha. Sério, eu preciso achar o meu telefone. Ai, ele deve estar nesse bolso aqui, ó. Já olhou? Não tá aqui. Sabe o que eu acho? Eu acho válido você olhar na mochila dessa chuchuca aí. Garota, eu vou entornar com a larinha no final da aula, hein. Não mexe comigo não. Sério, tá bom. Algum liga para o meu telefone, porque ele deve estar por aqui. Eu tenho certeza. Vai virar? Amiga. Tá chamando, mas ninguém atende. E eu não tô ouvindo para alguém tocar aqui, não. É sério, galera. O meu pai vai me matar. Ele me deu o telefone esse ano. Ele falou que eu não ia trocar de celular. O que eu vou fazer? O que é que eu vou fazer? Amigas, vocês não sabem. Eu falei com o diretor, com o inspetor, eu não achei meu telefone. Eu vou saber... sério, eu vou falar muito do meu pai, eu tô muito nervosa. E aí, galera, beleza? Olha só, eu achei a minha mochila. A chamada por dia da Káryl, eu achei a diferença de algum de vocês. Cadê que esse aparelho apareceu lá com a mochila? Tá com cara de ficar se arrependendo do que fez e tá voltando atrás. Calma aí, galera. Deixa eu ver se é meu pé. Caio! É o meu telefone, galera. Como assim tá com você? Ah, ele vai dizer que não sabia, que apareceu e blá, blá, blá. Exatamente. Isso que eu não acho que ele vai fazer. Ah, eu acho que o Zé tá com desculpa. Sério, Caio. Eu tô esperando uma boa desprezação de você. Porque a gente tá junto aqui todo dia na escola e nada explica essa sua atitude. Nem de devolver o telefone. Se você roubaria, o que você devolveria? Tá arrependido, né? Menino, esse babado tá ficando é forte. Ai, Lohan, ele denuncia esse garoto logo. Ele vai ser expulso. E a gente volta a ter paz pra estudar. Você tem que infigiar as nossas coisas. Calma, gente. Acho que não precisa denunciar. O Caio tá com cara de que você já perdeu e de bom. É só a gente ir excluindo do nosso grupo. Chega, tá? Olha só. Se você quiser denunciar, denuncia. Devolvi o telefone já. Me esquece, tá bom? Nossa, parece que tem alguém querendo prejudicar o Caio, mãe. Eu vou investigar isso. Amigas, a gente tá com muita tarefa pra fazer. Então vamos fazer assim. Vamos dividir tudo e se organizar, porque senão a gente só vai morar daqui semana que vem. Então eu vou ficar com os álcools. A Mika vai ficar com a função. Ok, baby. Você, Karen, você pode ficar com uma parte geométrica pra você. Ai, dona Mantona. E você, Vanessa, você fica com as referências bibliográficas. Não, como é? Não, como é? Eu vou dar uma lição na Vanessa. E vai ser hoje. Meninas, imaginem só. O Caio acabou de mandar uma mensagem falando que já sabe o que houve. E o porquê do telefone para na mochila dele. Mas eu não vou deixar barato não, meninas. Eu vou ir pras últimas consequências. Vou lá na diretoria agora e vou denunciar ele. Calma, amiga. Não precisa denunciar ele. Tadinho, ele ficou aqui há tanto tempo. Ah, mas se ele é ladrão, ele tem que pagar por isso. Agora, se ele só for mais uma vítima... Aí, minha filha, o trabalho sempre tem que ser, ó, penurado em fração. Dramática! Amiga, fala o seguinte. Vai na diretoria, denuncia ele, vai ser expulso. A gente resolve logo isso e vocês me deixam em paz. Essa daí eu vou fazer isso mesmo. Mas eu vou fazer agora. Vê só, gente. Mônica. Mônica. Escuta. Relaxa. Se você denunciar ele, ele pode acabar soltando vários problemas. E a gente não quer isso, tá? Escuta. Vamos prestar atenção na aula e vamos terminar. Eu e você damos uma missão nele. Pode ser? Tá bom, Vanessa. Em parte, você tem razão, tá? Eu não vou denunciar ele agora. Eu vou deixar ele aproveitar o último dia de aula dele. E quando a Vanessa foi pegar na minha mochila, ela assinou a câmera e tirou uma foto dela. Vamos desmascarar ela, sério. E desculpa por eu ter desplicado de você. Tranquilo. Eu fiquei triste por esse descontrole de mim, mas... Eu tenho que controlar a armação, sabe? Se eu quero ter me tirado pra Cristo, só pode. Verdade. Baby, o que você tá fazendo aqui com o Caio? Lançar ela fez o watch. Ah, eu... É, eu não tô esperando ali, gente. Tchau. Vanessa, você não ia pra minha casa hoje estudar? É claro que ela não ia lembrar disso, né, Karen? Porque ela tava muito ocupada tirando foto no meu telefone. Como assim, amiga? Eu tenho medo pra fazer isso. Ah, é? Então como é que a sua foto apareceu no meu telefone? Vanessa, você foi ao limite, é sério. Como é que você faz isso? Incriminar o Caio dessa forma? Tadinho dele. Imagina o que poderia ter acontecido. Eu sabia que tinha caroço nesse ano. Você fez isso, garota. Como você pôde? O Caio é tão bonzinho. Sei que até você é boba e chato. Seu sentimento de posse dá medo. Eu não sou seu e nunca você. Me esquece, tá? Tudo isso porque a Vanessa queria ter o Caio como namorado, mas ela não tem nem coragem de pegar e falar pra ele. Meu Deus do céu. Aí fica querendo afastar todo mundo de perto dele. Olha, você tá sem trance, Bia. Foi uma brincadeira. Eu ia contar pra todo mundo no final. Eu juro. Tô falando sério. Vanessa, faz o seguinte. Vai pra casa. Pensa em tudo que você fez hoje e no que poderia ter acontecido. E olha só, imagina o que poderia acontecer com o Caio e com você. Eu poderia muito bem ter ido na diretoria e falado tudo o que aconteceu. Então vai pra casa e pensa no que você fez, tá? Tá. Eu bloqueava em todas as redes sociais. Eu vou pro presidente. Vai pra mim já deu, tá? Tchau, maluca. Vanessa, vai embora, tá? Porque eu e as minhas best friends, Mika e Ka, vamos organizar tudo pra nossa festa fantasia, né meninas? Vamos arrasar. Mas... Lohane, eu não vou na festa? Hoje não, Vanessa. Amanhã, talvez. Enfim, bora, amigas. Eu tô tão feliz hoje. Eu vou receber os meus amigos que eu tanto amo e a Manos fez tudo com muito carinho. Mãe! Tô quase pronta! Então bora ajudar a mamis que ela deve tá precisando de mim. Vou só ajeitar aqui. Deixa eu ver. Nossa, eu fiquei bem escovada, né? Tá bom? Opa! Oi, Peter. E aí, tá tudo pronto, Sim? Tá chegando já? Que ótimo! E aí, você já vai me falar do que eu tenho que passar? Quero só ver, eu tô muito curiosa, sério. Se a Lohane acha que eu não vou na festa dela, ela tá muito enganada. Um beijo à hora De ficar maravilhosa pra aquela festinha sem sal Pronto Agora eu só preciso pegar algumas coisinhas Pra caso haja alguma Emergência Mãe, ó, tô indo aí E se ficar muito tarde eu vou dormir na casa da minha amiga, tá bom? Bom, Rony, cadê você pra receber seus amigos? Eles estão chegando, filha Sejam bem-vindas, meninas Vocês estão lindas Pode entrar Entre meninas Oi, obrigada Obrigada Aproveitem a festa Ai, gente, eu tô lindas Oi, mãe, cheguei Desculpa, eu demorei Oi, vocês estão lindas Ai, obrigada Você também, né? Ó, pode ficar à vontade, tá, comer, beber, tá tudo liberado e dançar ruim, né? Olha só, você vê, nossa Tá cheio de menino lindas Tá cheio Ah, não, mas eu não quero ninguém Vou só arrumar o litro e pegar a bebida pra mim Porque eu não tenho paciência Ah, mas eu quero o melhor da noite Eu vou até o chão, né, menina? Você que não tá Sério, galera Ó, olha só A gente não diga o último da última série Eu tô até nervosa Eu tô no sono frio, olha só Se você reparar, a maquiagem tá até Mas tá tipo Ah, a proposta, porque é um cara Ele não vem Mas O irmão dele é gato Finter Ele tá vindo daqui a pouco Agora vamos lá Então eu vou precisar o pessoal pra vocês, tá? Vamos? Tá Eu tô fechou, vamos Eu tô fechou, vamos Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? E aí? Oi Nossa, como você tá agindo aí Vocês também Sempre é bom de pessoa você, né? Obrigado Pode ficar à vontade Se quiser comer, se quiser beber, dançar Tudo liberado Ah, obrigado Tô muito feliz de estar aqui hoje com vocês Vamos curtir muito Eu tô ouvindo, hein? Sossega ou xerox colorida? Isso, é Eu vou pegar uma bebida Você vai lá Você tá babado, né? Babado É, vai lá Tá, né? Mô, acho que tem alguém que chamar Acho que alguém chegou, hein? Cara, você pode fazer um favor pra mim de ver? Porque, ó Se tá tocando É porque foi convidado E eu quero todo mundo aqui arrasando Pode fazer um favor pra sua vez aqui Claro, amiga Eu já fiquei de vela mesmo, né? Ah, então bom Não é possível Será que é a Vanessa mesmo? Vou olhar de novo Tá fazendo o que aqui, garota? A Lohane não te convidou A Lohane não te convidou É, né? Me dá licença pra garota Vanessa Dá um fora Deixa de ser ridícula Você não foi convidada Olha, Karen Se eu fosse você Eu ficaria bem quietinha, tá bom? Eu sei coisas sobre você E que eu tenho certeza Que você não quer que ninguém daqui saiba Tá maluca? Tá me aleaçando? Tô Tô te ameaçando E a partir de agora Você vai fazer tudo o que eu mandar Tá bom? Você tá rindo? Legal Você quer que eu fale pra Lohane A cobra que você é? Eu sei muito bem Sobre o seu episódio com o Peter Lembra ou quer que eu Refresque sua memória? Tudo bem, essa jararaca Mas não fala nada Do Peter com a Lohane Então, Lia Quem é a garota? O que que eu vou te chegar? Ah, não era ninguém não Só uma menina da escola mesmo Ai, tudo bom É, vamos tomar uma bebida? Vamos Cadê o Caio e a Mika? Mika? Como assim, amiga? Você não chama ela assim Tá tudo bem? Eu, hein? Aqui na festa só tem água e suco E você tá ficando louca Que doida Ah, o Caio, ele não pode ver Ele viajou Eu te falei Ah, é verdade Esqueci Então tá bom Vamos? Tá, claro Tchau, tchau 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 Ai, amor, toma esse suco aqui Ai, amiga, como é que você adivinhou que tava com sede? Ah, não adivinha nada não Tua amiga que disse que tu gosta dessas tretas aí Eu, hein? Tá, amiga, eu tô morrendo e vocês afastam um pouquinho? Pode, mas é só um pouco, tá? Porque eu quero também Tá bom, amiga Ai, amiga Não tô assistindo muito bem, não Ai, ai Tudo de rir, tá bom Amiga, tá tudo bem? Segura aqui, tá Você tava bem agora E foi? Tá sentindo mal, mal Me ajuda, tipo Calma, calma Leva ela Calma, meu Deus Tonta, não era pra você, bebê Era pra Lohane Gente, eu vou ter que falar com a minha mãe Eu acho que se ela tem algum remédio de dor Ai, pode te ajudar, tá, Karen? Mika, cuida dela que eu vou com o Peter, tá bom? Pode deixar, querida Olha, tudo certo, tá, amiga? Mika, ela tá com a melhor companhia da noite Tá, amiga, cuida dela, sério, tá? Tá Cuida dela Tá tudo bem E aí, Fluxo, sua mãe? Fala aí, eu não sei, depois vai lá André, tu te pegou uma coisa com ele Eu pensei que eu tava louca Que que é isso? Era pra ser uma noite divertida Não tinha de problema Calma, calma Ai, que que é isso? Pera aí Calma aí Pires, tem que me ajudar Eu não vou conseguir Abre o Peter Você tá bem? Tá tudo bem Preciso de alguma ajuda Tá tudo bem, obrigada Como assim ele foi tracado na minha festa? Olha, a gente precisa ver como a Karen tá Nossa, ela já tá melhor E outra Fica de olho aberto, tá? Porque a pessoa que tá fazendo isso Não tá com boa intenção, sério Tá, vamos, mas Aproveitando que você tá aí, você aqui Eu queria te falar Que eles falam de pensar em você Então eu te chamo ali Quem tá me chamando? Tá fazendo o que aqui ainda, hein, Vanessa? Vai embora, garota Olha, eu tô perto de você, eu sabia? Por que que houve, amiga? Quem fez isso com você? Por que que alguém jogaria água em você? Nada não, amiga Acho que ela só é uma pessoa mesmo Eu sei querer Eu sei querer Ai, amiga, seca Caramba, me deu muito Vocês já sabem o que acabou de acontecer De uma pessoa trancada dentro do banheiro E o pior de tudo Trancaram ela Amiga, eu vi que você tá molhada Ela deve ter jogado uma água no rosto Porque eu tava passando mal Mas vamos curtir a festa, galera Foi isso mesmo Eu tô até melhor agora, amiga Ah, então quer dizer que agora Tá lavando a cara com um copo d'água Que jogaram em tudo Quem jogou água no seu rosto, amiga? Quem faria isso? Ai, eu tô sentindo a história de confusão E eu já vou adotando Eu não tô procurando esses babados fortes hoje Calma, calma Vamos curtir a festa, galera Tá tudo incrível Pô, sou a mais feliz do mundo Nossa, sorte a sua, hein, Lou Todos os gatos a seus pés O fato é, gente Tem alguém querendo prejudicar essa festa E eu não tô gostando disso É, não dá pra negar que tem alguém Ele levar pra gente, né Pera aí, gente Boa noite Eu não lembro de você aqui, não Eu queria muito ver seu rosto Tudo bem? Gente, mas como é que essa garota entrou aqui? A senhora é maluca da escola? Eu não sei como ela veio parar aqui, não Mas, Vanessa Hoje, você vai ser a minha convidada especial Gente, dessa vez ela tá furiosa Relaxa, daqui a pouco ela vai embora Ninguém gosta dela, não tem amigos Eu não sei o que é, amor Mas, controle Peter e meninas Eu preciso da ajuda de vocês Porque hoje A gente vai dar a lição Que eu já devia ter dado há muito tempo na Vanessa Gente, tudo que aconteceu Tinha a mão da Vanessa As suas dores, Karen A pessoa no banheiro Olha só Ela tá aqui na minha festa Mas ela não vai estragar tudo E, Karen Por que você não me contou quando ela chegou? Amiga Quando ela chegou Ela me assustou E eu fiquei com medo E eu achei que ela fosse se comportar Só isso Como ela consegue ser tão inteligente Tão mal ao mesmo tempo? E a truco de quê? Querido Ela morre de inveja da Lohane, né? Isso aí é mais que suficiente pra ela Tá, mas eu tenho uma ideia A Vanessa sempre me falou Que ela achava o Cauê muito lindo O que vocês acham Da gente dar um empurrãozinho nesse casal? Ih, ele é meu parceiro Vou chamar ele lá Mas e aí, amiga Depois disso A gente vai fazer o quê? Porque do jeito que ela é maluca Ela acaba pegando o boy mesmo Ah, minha filha Mas não se eu estiver aqui, né? Mas olha só É só a gente fazer Ela pensar que o Cauê Tá dando em cima dela Simples assim Aí, galera Ele aqui Oi, Cauê Tudo bom? Oi, tudo bem? Olha só Eu tenho várias coisas pra falar com você Primeiramente Oi, garota Tá fazendo o que aí sozinho? Não, não é da sua conta Ih, grossa Eu, hein Se liga O Cauê queria ficar contigo Tá doido de ficar contigo? Cauê? É, o Cauê Eu, hein Se liga O garoto não tira o olho de você O Bonitão tá mesmo me chamando? É, o Caio não tá aqui E os beijinhos não matam ninguém Então Eu acho que eu vou Você é a menina mais bonita dessa festa Você quer dançar comigo? Claro Então vamos lá Nossa Nossa, hein, Vanessa Já tá sem tufos, vamos, não é? Eita, desculpa Garota, você tá maluca? Olha o que você fez Que liga Foi sem querer, né, amiga? Vamos no banheiro Que eu te ajudo a se secar Vamos Vamos no banheiro Vamos Vamos Vai, amiga, senta rápido A gente já vai te secar Peraí Tem papel aqui Não, cadê o secador? Ai, amiga, tem papel higiênico aqui Gente, não, vai reajustar Gente É melhor isso que ficar mais higiênico Olha o que vocês estão fazendo, gente Tá, deixa eu sair Para de reclamar que vai ser rápido Ai, eu acho que eu já dei na contribuição Gente, nossa, tô molhando Para, para Que molhando? A gente tá secando, Vanessa É, secando, Vanessa Tá, gente, para, para, para Chega, chega, chega Acho que você já se viu Ela tá bem sequinha É, eu também acho E olha só Você tem que ir rápido Porque o Cauê tá te esperando E um gato desse dando sopa A gente não pode deixar passar, tá? Rápido, vai Agiliza, agiliza, amiga É, Vanessa Vai, Vanessa Vai, vai, amiga Você tá linda Maravilhosa Que palhaçada é essa? Sai, garota Larga ele Ih, garota Pergunta se ele quer com a saia Ah, ué, manda você agora Vanessa, o que meu sobrou aqui é você Simanca, mete o pé Eu? Não sei, você gostava de mim É, né, mas parece que é a mim que roubou a cena Essa garota não é o money não, hein Vanessa, você já passou na hora de ir embora, querida Ninguém te quer que mais Nem o boy te quer mais Olha, ainda tem muita bebida e muita comida Mas eu acho que, eu não sei, né Ninguém vai querer te ouvir Sabe, querer te fazer duplinha Ai, meu amor Vamos tomar uma ave, sim Nós, tô roubando Vamos sim, claro Vamos onde você quiser É, parece que enquanto amor bate, ele fica, né Bocadalzão Garota, eu não suporto os vovós Ô, Lou, eu acho melhor a gente ir atrás dessa maluca, hein Tá, vamos, né Vamos, vamos Terminar essa palhaçada Eu vou ter que te importar toda, garota Ih, garota, você fala direito que é a Micaela O que é que tá acontecendo aqui? Vanessa, você não tá na sua casa não, tá? Se comporta, eu não quero essa atitude aqui É, garota, junta seus trapinhos e vai embora logo É um saco eu ficar olhando pra sua cara Aproveita e leve o seu baixo astral, tá? Venha ver, eu vou te levar até a porta Eu posso sair, Peter Mas a Lorraine sabe do caso entre você e a Karen Que? Caso? Karen, você ainda é minha amiga, né? Já chega, garota? Vai embora logo Eu não suporto você Vanessa, vai embora daqui Ou eu mesma vou te pegar pelo braço E vou te arrastar pra saída Isso mesmo, coisinha Ou tu vai sair por bem ou por mal Eu odeio você, garota Vocês são três garotinhas idiotas E cada uma de vocês vai pagar tudo que me fizeram pra estar hoje, estão ouvindo? Você vai conseguir falar assim, ridícula? Vai ver se dá a nossa maldade? Sim O que você acha que vai parar assim? É nossa Vem cá, Vanessa, eu te ajudo a subir rápido Deixa eu te ajudo também Ah, deixa essa coisinha aí, ela vai me mandar Para de rir, amiga Caraca, tô chocada, vocês são todas malucas Vem, Vanessa Eu te ajudo Vanessa, chega, tá? Para de armar coisa Para de piroufim de detergência Eu fizeria essa tua última maldade, tá bom? Eu te ajudo Oi, amiga, tudo bem? Que saudade, amiga Faz um tempão que eu não te vejo Como é que você tá, Samanta? Eu tô bem A gente teve uma semana muito corrida, né? Pois é Sabia você passando com o livro, mochila, pra lá pra cá E eu na mesma vibe que você Sujei, como é que você tá? Eu tô ótima E tem várias coisas, né? Porque, ó Eu sei que eu tô perdida Porque eu tô estudando muito Mas, ó, tô sabendo de todos os babados Entraram aqui Uma família nova E aí, ó Tem quatro meninos Gatos Muito, muito lindos aqui Ai, eu soube Entendi todos os tipos Pra todos os gostos Ai, toda vez que eu passo lá Eles dão um bom dia Boa tarde, boa noite Eu fico passando lá Uns 300 vezes Agora que eu entendi Por que as meninas ficam circulando Tudo no mesmo lugar, né, amiga? É, pois é Agora que eu entendi Já que tá cheio de gato por aí, amiga Eu acho que melhor ficar em casa, tá? Eu não quero tentação na minha vida, não Sabe por quê? Babado Conheci um menino Ele é muito gato É o Peter Eu acho tão fofo O jeito que ele dedica carinho pra mim Sério Sério? Que fofinho Para, amiga É, que bonitinho É sério Eu acho que, tipo, não vou nem descer Porque vai que eu conheço os meninos aí O que é isso, amiga? É transmissão de pensamento Pensei nele, ele me ligou Peraí, você me dá licença Que eu vou atender, tá? Para, amiga Eu fico à vontade Tô de boa Oi, Peter E aí, como é que você tá? Eu tô bem Não, eu não vou sair hoje, não Mas, tipo assim Eu tava pensando em deixar a tarde livre Pra estudar Eu vou ter prova na quinta Tá bom, então Então eu te espero Tá, beijos É sério que o boy vem passar a tarde todinha com você? Nem falei Porque sempre tem uma treta, né? Mas ele tem um irmão gêmeo, amiga O nome dele é Caio Tipo assim, pior É que ele gosta de mim Gêmeos idênticos? Idênticos, amiga Só que, tipo assim Pra mim, bem diferentes, né? Mostra a foto, vai Quero ver, mostra Olha só Aqui são algumas fotos nossas Olha que a mulher linda, amiga Ai, minha filha, muito linda Uau Gatos mesmo Te falei, amiga E o que vocês vão fazer? Ah, eu não sei Tipo assim Mas eu queria ver um filme Conversar um pouco Tanto faz A loja dele tudo fica top E os nomes dele? E o telefone? Que isso, amiga Louca Vou te passar por mensagem E passa, então Pronto Eu já enviei Depois você vê E conversa com ele Então, amiga Eu tô aqui mesmo A gente dá um beijo Depois a gente se vê, tá? Tá bom Tá, tchau Fica com Deus, amiga Você também Tchau 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 Tchau, Tiana Um beijo Tchau, Samanta Não vou pedir essa tarde Por nada Quem é? Oi, Peter Rosa, chocolate É tudo pra mim Você tá linda Sim, só pra você Você vai estar linda Obrigada Lindo Pode ficar à vontade, tá? Eu vou fechar a porta Espera aí Eita Eita Louca, saudade Amiga, a gente se vê agora há pouco Eu sei Eu tive uma saudade Amiga, eu conversei muito com o Kai Vai te contar tudo Que bom, amiga É, mas eu tô vendo que você não tá sozinha Pois é, eu não tô É o Peter, ele acabou de tirar Tudo bem? O Peter é Samanta Samanta, Peter Eu soube que você tem uma irmã gêmea É, vamos lá pra cima Que a gente fique mais confortável Pode ser? Pode ser, pode ser Vocês primeiro Nossa, é um gêndulo mesmo Nossa, que sal bom Ó, Peter, eu preparei tudo isso aqui pra gente Com muito carinho Pra você ficar super satisfeita e à vontade Assim como eu fico com a sua presença Pode comer o que você quiser Né, Samanta? Beleza, tá tudo muito lindo E deve estar uma delícia É Só Vamos comigo E já te falo Se tá muito bom Peter, o Kai também é assim? Atencioso, cavaleiro Amiga, por que depois você não marca o encontro com o Kai Tipo, pra vocês se conhecerem melhor Tirar suas dúvidas em relação à personalidade dele, né? Olha, eu e o Kai A gente é totalmente diferente Só de aparência mesmo que a gente é igual O resto é tudo diferente Nossa, que inteligente Inteligente, bonito, sensível Sabe a hora de ficar A hora de sair Gente, não dá licença Que rapidinho Que eu vou atender uma pessoa Claro, amiga Oi, gatinho Tô na casa da Alohane O Peter? Tá aqui sim Você não sabia? Ah, ele veio Pro dia Alohane E namorou pros pés dela Peraí que eu vou te mandar uma foto Vou te mandar, peraí Viu como eles são fofos Tão muito felizes juntos Pelo que eu sei Ele trouxe até um anel de compromisso Pra dar pra ela Ah, então tá bom Nós falamos depois Um beijo Tchau Tchau Então O Caio é doidinho E o Peter é o garanhão Desculpa, Alohane Mas o Peter é pra mim Demorou, hein, Samanta Quem era? Era o Caio? Vai acabar se casando Era, amiga Eu vou casar sim Por ele eu contrato Um padre francês Um juiz australiano E um pastor libanista Nossa Tudo isso pra prender o cara Senta aqui, amiga Vem comer alguma coisa Vou sentar sim Alô? Caio? Tudo bem, sim Ah, teu irmão tá aqui em casa comigo Samanta? Ah, não Essa é uma vizinha É porque ela viu uma foto sua E se apaixonou instantaneamente Tá bom, então Beijo O que ele queria? Nada demais, não Ele só falou alguma coisa De um anel Que você ia me dar Eu não entendi E também a luz da corda Nossa, o Peter Como você é forte Nas fatos você pareceu Mais magro Dá até uma sensação De segurança Nada demais Ó, eu acho que até O meu irmão É mais forte que eu E... Ele te liga assim Do nada? Não Completamente nada a ver Mas só que o estranho É que ele ligou uns minutos Antes pra Samanta, né Não sei Mas não era nada importante não Ah, gente A propósito Eu vou usar o banheiro Rapidinho, tá? Caio, é o seguinte Eu preciso que você Peça pra alguma De suas amigas Pra ligar Pro telefone do Peter Porque eu tenho certeza Que a Luvani é insegura E ela vai ficar super nervosinha Quando ver alguém ligando Pro boy dela Tá? Um beijo Tchau Até agora Até agora eu não consigo acreditar No que aconteceu naquela festa Teve de tudo Água na cara Banho de piscina de noite Eu tô conseguindo rir Mas no dia Eu tava com muita raiva da Vanessa Sério Nossa, nem fala Fiquei boladão Quando ela trocou o cara no banheiro Muito louca, sério Acho que perdi um grande episódio, né? Foi aqui? Não, amiga Foi na casa de praia Lembra? Eu te chamei E você não pôde ir Porque tava viajando com os pais O que? Agora é restrito Alô? Tudo bem, sim Olha, eu não tô em casa não A gente pode falar depois? Tá bom, valeu Ih, Peter Cheio dos contatinhos, né? Ai, Samantha Que horror que eu defini a vida dele Por causa de uma ligação Ah, Fê Uma maluca da escola Você nem caminhar pra conseguir meu número Caraca Outro neuro desconhecido O GG é um amigo secreto Alô? Olha, não quero sair com você Não, não Desculpa Tá bom Valeu, valeu Nossa, hein, Peter Hoje você tá bem requisitado Demais Minha tia diz que é melhor namorar um fake Da minha destravalho Mas eu não pensaria isso de você, né, Peter? Olha, mas Não vamos deixar isso Pra falar o que a gente tá tendo É, eu vim aqui, claro, pra te ver Mas eu vim aqui com outras intenções Eu queria falar com seus pais Pra gente se ver mais vezes E poder vir mais aqui Porque eu queria que a gente Tivesse uma coisa mais séria Gente, que garoto ousado Sabe que todos os vídeos aqui do Pratim é do pai dela? Bem menos, tá, Samanta? Meu pai ainda não chegou Mas assim que ele subir Ele vem falar com a gente E outra Dá um jeito aí nessas meninas Que ficam te ligando, tá? Por favor Já disse, eu não sei por que essas ligações Ô, Peter Por que você não deixa essa história De falar com os pais dela pra outra hora? Você não tá vendo que ela tá nervosa Por causa dessas suas ligações misteriosas? Amiga Quantas vezes Você reprovou a falta de noção na escola? Eu, hein? Fica dando a sua opinião Do problema dos outros Amiga Eu só tô tentando te ajudar Seguinte, Peter Me recomendaram uma série muito top Por que a gente não desce e assiste? Bora Ah, eu topo Tá bom, vamos descendo Vamos? Caramba Eu tô mandando mó direta E ela não se toca Olha só A Mãe Maravilhosa Deixou tudo pronto Bora sentar Vamos Amiga Você pode pegar o suco pra gente? Posso, amiga Claro Obrigada Calma Ô, Lu Que galera tá sem noção Ela vai ficar de vela, hein? Pois é Eu já deixei várias indiretas E elas faz de tonto Vou colocar o filme Botei Vamos ver Você quer, Peter? Eu aceito Mas eu não quero nome Obrigada É, por que você pode dar licença Se eu quero sentar nessa ponta? Obrigada Posso colocar o filme? Todo mundo tá de acordo Com o gênero terror Eu gosto muito Eu tenho muito medo Mas pode aguentar Tá bom Vai com calma aí, moça Ai, desculpa Eu tô muito nervosa Eu tô muito nervosa Com o gênero de terror Tava demorando, né? Amiga, sempre que você for se assustar Você toma um susto bem baixinho Porque meu irmão tá ali no quarto estudando Tá, amiga? Peter, se eu te abraçar com medo É porque eu tenho muito medo De o filme de terror, tá? Tá bom Sei Opa, tive uma ideia Pra resolver esse problema Eu vou mandar agora Uma mensagem pra mãe da Samanta Tia Luisa Falando que a Samanta Tá com as meninas do bloco 8 Que ela não gosta muito Em pouco tempo A mãe dela vai estar Chamando ela pra casa E assim Eu terei paz pra refilme Com meu quase namorado Amor Sai do celular Vamos ver o filme Anjo, eu tô fazendo uma coisa Fundamental Pra gente assistir esse filme Mãe? Não, mãe Eu tô na casa dela Quando ele vê no filme Não, mãe Por favor Mãe, eu não tô mentindo Eu tô falando sério Mãe Tá, não vou discutir Tá Tchau Ih As coisas ficaram muito do seu lado Problemas, amiga Minha mãe não tá agressando Que eu tô aqui Olha Se eu fosse você Eu obedeci a sua mãe, tá? Depois a gente conversa A gente pode até rever o filme Mas não deixa Tia Luisa irada Verdade Ai, mas eu queria tanto ficar Deixar a mãe bolada nessa idade Não é bom não Ela vem logo com o chinelo Eu concordo Ai, então eu vou, gente Mas eu gostei muito de você Porque eu quero que me mantem Amiga, com certeza Você vai ver aí várias vezes Tá? Amor, eu te levo na porta Valeu, valeu Mas se der eu vou Tá? Rapidinho Claro, amiga Tchau Tchau Meu Deus Será que ia pedir muito Ter uma tarde de sábado Em paz com o namorado Sem a mala sem ela Só pra perturbar? Já tava quase jogando Pra pular a janela Tadinha, Pinter Olha só Ela é uma pessoa carente de atenção, tá? E a gente como humanidade Tem que juntar ela Com muito amor e paciência Cara, você é muito especial Ela adora esse jeito Como você vê os outros Sempre se coloca num lugar Admiro tudo em você Opa Ó, meu pai tá vindo aí, tá? Embora a gente se goste muito Você ainda não formalizou esse namoro, tá? Vamos ver o filme Eita Ué A campainha tocou E o porteiro não anunciou nada Meu pai deve ter esquecido a chave Vai lá, vai lá Onde que eu passo mal de ansiedade aqui? Não, vamos comigo E ó Cuidado com as palavras Pra não agitar ele Vamos Oi, gente Voltei Sabe que tem como Vocês colocarem Fumidor de aparelho? Não acredito nisso Ah, fez o elevador que nunca chega Tô morta de cansaço Tô morta de cansaço A professora pegou super pesado hoje E a mão tá até doendo Ai, vai logo Mãe, cheguei Mãe, cheguei Tô indo pro banho Tô com muita fome Tô com muita fome Meu Deus, é o Peter Calma Alô? Oi, Peter Ligar pra Samanta Ai, eu não acredito Que a Lohanen vai passar Calma, não é nada demais Eu vou ficar com ela Pra passar as coordenadas Pra ver onde é que eu vou ficar Tá calor hoje, hein Então vamos se encontrar com o Peter Pelo que eu conheço dele Ele já deve ter aberto um paraquedas Pra gente ficar Onde você tava? Seu irmão já passou Com uma cesta imensa aqui Igual um bobinho Olha só, eu tenho um plano Seu irmão vai ajudar nisso E como é que eu vou fazer isso? Eu vou estar escondido atrás do arbusto Tem que achar alguma maneira De, sei lá, ele sair Do banheiro, lavabo Não sei Como é que a gente vai tirar ele de cão? Relaxa, tá? Fica escutar comigo Quando ela estiver apaixonada por mim Seu caminho tá livre Será que ela tá apaixonada por você? Não sei Vamos ver Nossa, hein Peter Tá tudo muito lindo É apetitoso Vou comer tudo Eu preparei tudo pra você Fiquei tudo enrolado Mas consegui deixar tudo lindo E você tá mais linda ainda hoje Para de ser espertinho, garoto Você me viu na escola agora há pouco Eu não tenho tempo pra fazer unha, nada Tô a mesma pessoa E ó, mas obrigado, viu? E é bom mesmo você achar isso tudo Porque quando eu tiver 85 anos Eu vou querer outro piquenique desse aqui Quando eu tiver 85 anos Eu não consegui carregar essa festa Ela é muito pesada Mas a gente vai fazer um piquenique Com duas barras cereais pra cada um Amei a ideia A gente vai ser os senhores mais fitness da época E eu vou deixar até meu cabelo branco Ou senão só umas mesmas, entendeu? Que eu vou querer surfar até hoje não ver Mas pra isso eu preciso preparar Tem que pegar um personal Pra ficar fitness É... Lani, eu posso tirar um beijo? Claro, mas olha só Só se você me prometer se comportar Porque aquilo que você fez na festa Foi muito bom Mas também foi muito ousado Então hoje você pode ir só até meu alvo Beijo sua mão com muito amor Ótima ideia Então bora comer Eu quero provar tudo Vamos Vou ver Fim Olha só, eles estão ali. Que você passe, provoque alguma coisa pra ele sair. Eu já sei o que eu vou fazer. Eu vou lá e já já ele vai estar passando por aqui. Seja paciente. Perfeito. Vai lá, vai lá. Samanta, garota, botando perna? É, amiga, só tô dando uma caminhada. Senta um pouquinho aqui com a gente, amiga. Aí, amiga, já que você insiste, eu vou sentar assim. Comeu alguma coisa? Você é gostoso, alguma coisa? Pra continuar essa caminhada depois? Hum, ah, eu acho que eu vou querer um bolinho assim. É, né, amiga? Formiguinha que nem eu, não resiste a um doce, né? Amiga, você pode passar o bolo pra mim? Posso. Pera aí, muito cuidado. Aqui. E toma aqui a faca. Você quer um ralá, pô? Ah, eu quero. Toma. Ah, eu vou deixar aqui pra amiga. Hum, tá com uma cara boa, né? Cheiroso, né? Pedido a cara que você come o primeiro pedaço, porque senão eu não vou poder comer. Vai, garoto, come! Amiga, eu vou querer também, pega um pra mim. Ah, sim. Tá com uma cara muito boa. Vou comer logo isso aqui. Olha o que você fez, garota. Sujou meu short todo. Fica cheio de formiga agora. Caraca, ô Peter, tem um banheiro ali no início. Vai lá limpar. Vou mais rápido possível. Segue rapidinho, vai lá. Amiga, que hora precisa sujar ele? Ai, amiga, foi sem querer, mas já ele volta. Amiga, eu acho que eu vou continuar minha caminhada, tá bom? Tá bom, amiga, vai lá. Eu não posso deixar isso aqui tudo sozinho. E aí, cara, o que aconteceu aí? Todo sujo. E aí, cara, beleza? A maluca da Samanta vai dar o bolo para o Alohan e me sujou todo. Caraca, olha que tem um alohan aqui, ó. Vou limpar aí. O telefone tá vibrando aqui. Alô, oi mãe. O que aconteceu? O pai tá de delegacia? Tá bom, a gente tá indo pra aí. Tá bom, vou mais rápido possível. Valeu, valeu. Que isso? A gente precisa ir. O pai tá de delegacia. O pai tá desesperado, minha mãe. Delegacia? Como assim? O pai tá desesperada, cara. O pai tá tipo a casa. Isso por um acidente de carro. Tem que avisar pelo Alohan. Calma aí, calma aí. Vai lá. Meninos, o que vocês estão fazendo aqui? Programa de família. Tô indo agora avisar pelo Alohan que eu tô aqui embora. Não, não, não. Deixa a cabeça pra ela. Então vamos, mano. Vambora, vambora. Mano, você vai precisar de ajuda, cara. Eu tô sem o pé. Vai indo pra casa, depois que eu te encontro. Tá bom, tá bom. Tá dando muito. Vai, vai, corre lá. Posso ir mesmo? Posso ir mesmo? Pode. A linha da saída. Ali é uma jata. Valeu. Ai, ai. Desfalei? Tudo certo. Agora eu posso passar a tarde inteira com ela. A linha não vai vir, mas vai acabar esquecendo ele. Ele vai voltar. Como vai voltar? Mas eu vou estar lá pra consolar ele. Perfeito. Então eu tô indo. Oi, amor. Cheguei. Nossa, demorou, hein, Tindra? Eu fiquei preocupada. Resolveu tudo o que precisava? Sim, eu fui lá no banheiro. Você já abriu o iogurte ou o suco de pêssego? Não, eu nem mexi. Ah, entendi. Será que a gente pode dar aquele beijinho que você me prometeu no início? Uhum, fechou isso. Tá bom. Vai dar pra o quê? Tô pronto. De verdade mesmo? De verdade. Então tá bom. Saindo agora, um beijinho bem molhadinho e muito gostoso. Pode ser? Pode ser. Vai, vai, vai. Tá zoando, né? Claro que não. Era só pra você provar o doce. Tá mal gostoso. Toma. Valeu. Tô achando ele muito estranho. Não sei o que aconteceu, mas com certeza eu descubro. Nossa, que drama. Não tá nem tão ruim assim. Oi, meus amores. Vocês sabiam que eu dei duas voltas no parque hoje? Eu tô muito feliz. Nossa, amiga, desse jeito daqui a um mês você vai ter nas passarelas. Ah, serão as aquáticas, né? E o filho das orcas. Ai, seu grosso. Eu vou estar na porta do parque esperando o Peter. Seu humor é único, né, Peter? É, mas olha, não tinha nem motivo pra você ofender a menina. Se eu não tivesse certeza que eu estou com o Peter, por essa despedida aí eu poderia até te confiar. Ai, gente, com a energia que eu estou hoje eu poderia dar umas 10 voltas de parque. Beijos. É isso, eu vou rapidinho no banheiro, tá? Tá bom, vai lá. Gente, então a coisa é séria mesmo, né? Vou seguir essa maluca. Quero ver se essa caminhada dela vai estar em algum lugar. Nossa, que louca. O que ela tá fazendo perto dos arbustos? Será que ela tá precisando? Nada a ver, o banheiro é logo ali. Já sei, eu vou esperar e vou pegar ela em flagrante. Eu não posso ficar tão avistida do Peter. Que apesar de tudo, ele pode pensar que eu tô nessa com o Caio. Armaram pra mim, só pode. Peter, o que aconteceu? Você saiu e não falou nada comigo? Meu irmão, ele armou pra mim. Mas eu vou pegar ele de jeito agora. Pois é, ele tá sentado lá que nem um bobo, como se eu não pudesse perceber a diferença entre vocês. Nossa, me dá um abraço. Que bom que você sabe a nossa diferença. Pois é, olha só. Agora você fica escondido aqui e você não pode aparecer por enquanto, tá? Pode deixar. Vou ficar aqui e ninguém vai me ver. Tá bom, que agora eu vou voltar pro piquenique e vou me divertir um pouquinho. Vamo. Ai caramba, agora ferrou. O Peter apareceu e parece que tá com muita raiva. Não posso me ferrar sozinho, eu tenho que contar pro Caio. E aí, anjo, voltei. Demorou, hein? Tava com fila pro banheiro, só isso, Peter. E o nosso beijinho, vai rolar? Claro. Não, tô falando desse beijo nosso, que boba. Caio. Peter. Caio, Peter, só faltou o Bob Esponja, né amiga? Sou o Peter, sua doida. Aconteceu um problema. É. Lembra do gatinho que a gente encontrou? Perdemos ele de vista. Não tem tempo esses felinos não, tá vendo que eu tô namorando? Que isso, gente? Vocês encontraram um gatinho? Eu tenho um abrigo de animais ali na frente, só deixar ele lá. Caramba, que isso? Por que você não me avisou antes? Porque eu não tive como. É, né? Parece que o gatinho vai virar um tigre furioso quando descubra o que tá rolando. Eu só não tô entendendo por que você, Peter, tá tão preocupado com o gatinho. Nem você, Samanta. E outra, ele deve ter sido adotado por alguém que, diferente de vocês dois aí, estão querendo ajudar. Ué, ou eu ficava com o gato, ou eu ficava com você. Ai, gente, agora você já passou, deixa. Pessoal, eu vou no banheiro, tá? Tá bom. Fica com ela aí, não demora. Nossa, rápido, hein? Feito pelo matinho mesmo? Claro que não, Redito. Peraí, tá tudo bem com você? Uhum. Sabe o que que é? Ela achou um gatinho e não pôde ajudar, agora ela tá aí. Deve ser essa dica. E você, cuidado com as palavras. Nossa, você tá pardo. Ela não tá pardo? Tá, mas... Olha só, eu vou deixar vocês aqui, fazer uma ligação. Tá. Deixa eu te contar, amiga. Eu bem fiquei sabendo que o Caio tá dando em cima da Carol da segunda série. Eles estão de rolo e tudo. Eu achava que ele tava em cima de mim, mas na verdade, ele tá em cima de todos. E a gente falou isso. E eu não tô sabendo de nada, não. Pelo que eu acho, ela que deve ficar se jogando em cima dele. Claro que não, amiga. Falaram que toda hora vem ele se beijando. E você não fica com ciúme, não? Eu não. E aí, gente? Ah, que vocês tão falando de quê? Tão empolgadas aí. Com quem que você tá profissional lá aí? Não tá no telefone não, tô. Tá no banheiro. A gente tava falando do seu irmão, Caio. Então, a gente, onde é que ele tá? Ah, tá falando dele? Uhum. Tá interessada? Não, a gente só tava falando do quanto ele é sediado na escola. Parece que todas as garotas querem ficar com ele. Ah, isso é verdade. Me manda muito. Ainda bem que o Peter não é assim. Não, realmente, o Peter, ele é um Lorde, um príncipe, né? Olha só o que ele fez pra mim. Mas o Caio é muito mais romântico. Todos os garotos que ele namorou, pô, falam muito bem dele. Porque dizem por aí. Tá, galera, esse papo aí tá me dando fome. Vamos comer alguma coisa? Vamos comer, vamos. É um negócio estranho. Amiga, o que aconteceu com o seu braço? Eu comi alguma coisa que você tem alergia? Amiga, eu não tenho alergia fruta, mas eu tenho alergia formiga. Ai, não acredito. Vai pra casa, toma um banho em paz. Eu não posso ir pra casa. Eu tô horrível. E eu ainda não terminei de resolver algumas coisas. Samanto, o que tem pra resolver aqui? Fala que eu te ajudo. Você precisa ir pra casa resolver isso aí. Tá ficando maluca. Não tem nada pra resolver aqui, não. Pois é, Peter. Isso ainda me intriga. Ai, gente, eu acho que eu vou na farmácia que tem aqui perto. Porque eu preciso de um antelérico. Quer que eu vá junto? Não, não. Isso tem um momento só nosso. Ai, seu insensível. Não precisa não. Eu vou sozinho. Tá bom, amiga. Vê se melhora, viu? Peter, você já foi mais solidário, sabia? Tem vezes que eu vejo o Caio inteiro em você. Desculpa, mas eu quero passar a tarde com você. Tá, eu queria te fazer um pedido. Claro, pode fazer todos. Eu queria que você fosse junto com a Samanta. Imagina se é alguma coisa perigosa. Você quer que eu saia daqui, que tu esteja sozinha pra contar aquela maluca? Claro, tem gente que fecha a glótica por causa de alergia. Tem noção? Tá bom, vou mandando até atrás de lado, então. Vai. O que que houve que os dois saíram? A Samanta teve uma crise alérgica, aí eu aproveitei e mandei o Caio ir atrás dela. E olha só, agora você volta pro seu lugar de onde você nunca devia ter saído e eu quero ver os dois tontinhos com essa cena. Agora deixa eu te perguntar, ele fez alguma coisa com você? Tá tudo bem? Pode falar tudo pra mim. Não, relaxa, ele só tentou ser você, mas você conhece seu irmão, né? Ele tentou ser gentil, mais sensível, mas ele não consegue por muito tempo. Verdade. Caio dessa vez passou dos limites. Ele mentiu e colocou a Samanta no meio pra eu ficar longe de você. Pois é. Vamos ensinar pra ele que mentida tem perna curta, ouve mal e às vezes a língua grande dele faz ele mesmo se engajugar. Verdade. Eu vou inventar uma desculpa pra ela, vou até lá porque é isso. Caraca, o meu irmão tá ali. Preciso inventar uma desculpa, eu não posso ficar aqui. Cadê a Samanta? Minha garota, o que você tá fazendo aqui? Eu não devia estar lá com a honra, irmão? Calma, abaixa a guarda. Tomou o seu remédio? Como é que você tá? Eu tomei, eu tô bem. Olha só, deu problema lá com o irmão. Posso me esconder, ele tá ali. Bem feito, quem mandou ser burro? Tchau. Você vai onde, maluca? Vou tentar fazer o que você não foi capaz. Oi, amiga. E aí, tomou remédio? Tomei, mas eu tô um pouco sonolenta. Será que um pouco? Descansa. Como é que você vai continuar a sua caminhada com essas condições, amiga? Ah, mas eu vou continuar, mas eu acho que vou aceitar a sua sentada. Peraí, vem cá, amiga. Senta aqui do meu... Não, 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 aqui não, amiga. Aqui do meu lado. Porque você é do tipo de pessoa que toma susto e agarra os outros, né? Ah, e aqui, ó, a sua opção é a grama. Se você quiser... Nossa, eu não falo ruim. Eu, hein? E falando nisso, cadê meu irmão? Você conversa muito com ele? Com o Caio? Não nem falo com ele. Amiga, lembra que eu te falei que por mais que eles são gêmeos idênticos, eu percebi a diferença entre eles? Lembra disso? Lembro. Pois é, porque por diversas vezes hoje eu percebi que o Caio tava aqui comigo. Ele até tentou se passar pelo irmão dele, mas não tem nada a ver, né? E eu percebi logo depois que ele chegou com a bermuda seca, depois de você ter roubado o bolo meio. É, amiga, eu não vou ligar. Eu sou de verdade. Que bom que ela sabe a diferença. Pois é, amiga, então agora levanta a mão direita. Pede perdão pra Deus e pros homens. Traz cinco pastéis e tu serás brigada. Ah, agora viva Antares. Tá bom, honey. Eu vou buscar os pastéis. Não precisa, amiga. Você realmente tá arrependida? Tô, amiga. Eu adoro você e você não merece ser traída. Uau, isso é uma conversão de verdade? Peter, não brinca com isso. Agora é sério. Amiga, se você realmente quer provar pra gente que você tá arrependida, eu quero que você traga o Caio aqui pra ele pedir perdão pro irmão dele. Pode ser? Tá bom. O que você quiser, eu vou fazer. Então a gente vai fazer isso. Exatamente isso. Lula, me dá onde? Eu tava procurando você. Você não sabe o que aconteceu. O Peter brigou com a Lohanine. Sério? E ela tava sozinha, chora. Então vai. Vou lá agora. Ué, você não tava brigados? Não, brigado não. A gente tá melhor que nunca, bebê. Nunca te viemos tão bem. Oi, gente. Por que você sentiu pra mim? Porque eu não quero mais perder minha amizade por causa de uma mentira. Ganhei meu respeito. Meu ódio é eterno. Caio, canaliza o seu ódio pro que realmente precisa, tá? Fome no mundo, escassez, desmatamento. Seria bom você cultivar mais amor e pode começar a praticar agora. Seria uma ótima oportunidade. O que você tá falando? Como assim? Pede logo desculpa. Você pegou muito pesado quando incluiu a sua família na sua mentira. Vai, mano. Você consegue. Eu não vou pedir desculpa. Eu só fiz isso por amor. Você tá todo maluco aqui. Você me espera. Que toca. Ô, não é pra você ameaçar ninguém aqui não, tá? Você que causou tudo isso. E a gente ainda tá disposto a relevar tudo isso. Então é só você pedir desculpa pro seu irmão. É tão difícil. Eu não pedi desculpa pelo que eu acredito. Vocês trouxas. Poxa, esse tipo de estúdio me deixa muito triste, sabia? Mas eu ainda tenho esperança que ele vai encontrar uma garota muito legal e vai se tornar uma pessoa melhor. Pode deixar aqui em casa a gente conversa com nossos pais. Ah, gente. Então acho que é melhor ir embora. Nada disso, amiga. Vamos comer tudo isso aqui juntas. Vem, senta aqui. Sério? Você quer suco? Eu quero. Eu vou comer. Eu vou comer. Meninas, eu tô muito ansiosa pra essa partida de vôlei. Eu quero saber também como é que vai ser. Se vai ser time misto, se vai ser meninas contra meninos. Só que eu acho que essa mistura aí, ó, pode dar até com certeza. Mas já tem. Vou pedir pro próximo, mas a gente tá junto. Ai, por mim, eu nem jogaria. Fica toda suada, tô chata. Tô bem disposta hoje. Eu quero esse título. Ó, olha só, tá? O importante é a gente jogar. Claro que ganhar é sempre a melhor coisa, mas toda vez assim, nem vôlei, entendeu? O bom é ficar plena, tranquilona. Ah, amiga, mas ficar plena, tranquilona é fácil. Difícil é enfrentar o quê? A gente ficar oceane na escola, né? Você já vai começar com o Tufinho? Sem briga, né? A gente tem que ir pro vestiário, trocar de roupa bem rápido e começar a jogar. Ô, Lohani, eu quero jogar no seu time. Pode ser? Pô, Peter. Não vamos jogar junto com elas, cara. Eu vou pedir pra jogar contra elas. Peter, vamos ver como é que o professor vai decidir isso, tá? Léo, para de ser chato, parece velho, ah. Cadê o professor Cachado do vestiário? Esse tanto de garoto aí, vai demorar muito pra trocar de roupa. Coé, cara? Vai irritar o professor, ele pode prejudicar as 10 notas, cara. Pronto, reclamar e o medroso junto, tá bom? Vai estar, então, vai chegar. E aí, galera, você bem com vocês? Para aí. Estão preparados para a escola de hoje? Sim. Então, hoje eu vou fazer diferente. Não você que vai escolher os times. Eu vou deixar vocês, vou elegerem dois líderes, entendeu? E aí vocês vão escolher o que vocês querem. Agora vocês têm 10 minutos pra fazer trocar de roupa e aparecer na quadra. Ah, lembrando, só lembrando que essa avaliação é a nota final de vocês, entendeu? Então, eu não vou considerar se vocês estão ganhando ou se vocês estão perdendo. Eu vou ver as habilidades de vocês individual e o comportamento em equipe, beleza? Sim, sim, sim. Vamos lá, vamos lá. Vamos, 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 vamos. Meninas, eu tô quase pronta. Eu tô muito ansiosa. E amor, o que será que o professor vai escolher para ser a líder do time? Você tem alguma dúvida de você? Eu, quando ele falou, ele olhou nos meus olhos. Eu tenho certeza, a gente fez isso com o cara. Ai, foi. Garota, quando ele olhou pra tu, foi pra confirmar que não ia ser você, né, malé? Vou lá. Ai, amiga, deixa essa brinda pra lá e vem pra mim ajudar a arrumar o cabelo. Tá difícil aqui, viu? Vanessa, eu tô de olho em você, tá? Eu não passo em falso e você vai se ver comigo. Eu tô cansada já. Olha, não, Rony, eu não tenho medo das suas ameaças, tá bom? Mas eu tô disposta a ganhar. Se a gente jogar junta, a gente vai ganhar junta. Melhor assim. Gente, alguém tem um batom? Eu esqueci o meu. Eu é que não trouxe, né, bonita. Obrigada. Quase que eu morri o dente, a gente não tem cadastro. Tudo, né? É, quase que eu morri o dente, a gente não tem cadastro. Hum, você tá perdida hoje, hein? Ótimo. Ó, tá todo mundo pronta? Ai, tô quase. Ai, me dá só um minutinho a nada. Hum, falou daquele boy. Ah, se eu for fazer, eu não vou. O 90inho. Picaí, eu não vi! Picaí! 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 Proveço, eu tenho um bicho enorme lá dentro. Proveço! Gente, as duas coisas estão lá. Se essa areia não sair dali, eu boto fogo em tudo. Calma, gente, é só uma aranha. Ela não come humano, ela come incêndo. Querida daquele tamanho, ela pode comer até meu deles se ela quiser, tá verdade? Cadê Matilda? Fica tranquila, acho que eu vou lá resolver isso. Tá, professor, mas não mata, tá? Deixa ela no matinho que tem ali atrás, mas não mata, professor. Pode ficar tranquila. Tem um minuto. Socorro. Gente, se ele não voltar daqui com aquela areia de incomodo, eu não faço essa alma hoje. Não, não exagera, a gente precisa de você no time, amiga. Sério, não exagera. Ah, por mim, essa mongra morta nem precisa jogar também, né? Ai, amiga, não, amiga. Que que veio? Chegou algum astro pop aí no banheiro de vocês? Muito engraçadinho você, né? Tinha um bicho enorme lá dentro, mas o Ayrton já tá cuidando da remoção. Ai, querendo, tem maior medo de aranha. Pô, você tem medo de tudo, cara. Gente, vamo lá pra quadra. Bora, deixa elas aí. Bora, partiu? Bora, bora, bora. Só quero ser do seu time lá, né? Toma. 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 Ai, professor. Tá aqui o bichinho de vocês. Quase um fóssil. Ah, bato. Sim, calma, você vai parar aí. Eu tenho certeza que pode ter sido esquecido pela turma anterior, né, Vanessa? É, eu nem faço ideia de onde isso veio, gente. Estranho, né? Mas já que a gente tá aqui, bora jogar logo e bora com você. Pode ser? Vamo, vamo, vamo. Então, galera, como eu tinha combinado com vocês, eu vou eleger dois líderes e aí eles vão escolher um a um de cada equipe, beleza? Beleza. Então, time um, Lohane. Fechou. Time dois, Peter. É, igual. Professor, eu não posso trocar de pessoa pra escolher o time, não? Eu quero ser o time da Lohane. Não, não, não. Eu quero que todo mundo interaja. Quero a turma toda junto. Mas tá tranquilo, vocês são juntos. Tá boa. Então, vocês dois vêm aqui na frente e tirem aí pro pai. Tá bom. Eu vou querer tá. Um, dois, três e já. Então, eu vou querer o Cauê. Vai lá, Cauê. Quero a Karen. E por último, o Caio. Então, Peter, tu vai ficar Micaela, Vanessa e Léo. Beleza, vambora. Só lembra que são cinco setes. Quem ganhar mais desses jogos será o vencedor, beleza? Fechou. E eu vou ser o juiz. Então, sem trapaças. Tá bom. Todo mundo nas suas posições. Beleza, então. Peter, fica aí com a bola. Bora. Então, vamo lá, galera. Vamo começar esse jogo aí, hein? Ah, 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 time do Lohane vai ganhar! É, time do Lohane vai ganhar! Vamo, vamo! Vamo, vamo! Boa, boa. Foi difícil. Tá bom, a próxima a gente consegue. Tranquilo, um a zero já. Passar! E aí! E aí! Vamos, vamos, vamos. Um minuto de pausa, turma! Um minuto de pausa, turma! Vamos com tudo pra cima dela! Que pra cima dela, garota? E eu, hein? Que cissura! Sem briga, vamos voltar pro jogo! E no Raine! Olha, eu tô achando melhor você vir pro meu time, tá? Porque a gente vai massacrar a última de vocês! Ai, garota, deixa eu ser chata! Isso aqui é só uma aula galeativa! Você sabe, Vanessa? Vou dar uma dica pra você, tá? Tá muito cedo pra comemorar! E até o fim do segundo set, eu vou passar pra vocês! Malévola! Malévola! Tossico a porta que senão eu vou te mandar de volta pros contos de feda, hein? Eu, hein, garota! Ô, Raine! Você tá espetada, hein? Não, eu tô bem, valeu! Vamos voltar pra posição da hora! Vão, tá, então! Bora, 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 bora lá, galera! Em início do segundo set! Todo mundo nas suas posições! Vambora, vambora! Vou começar, hein! Segundo set! Bora! Bora, vamos! 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 Bora, time! O segundo teste tem que ser nosso! Vamos! Faça a promesa, garota! Gostou? Vai lá, então! Gente, eu tô achando melhor vocês se rebutarem essa mojica morta aí, hein? Não vai se contar aqui! Marissa, não solta! Não solta! Não vai com essa garota! É melhor vocês pararem o passeiro que eu reprove todo mundo! Desculpa! Vai pra dirigir! Vem lá, amiga! Faz melhor agora! Eu vou ficar sempre! Vem lá! Pra minha! Tava em cima de minha bola, gente! Vem lá! Tchau! Fala, Lô. Respira, respira. Tá dando muito pra você. Tá pronto. Ai, gente, será que ela vai poder voltar pro jogo? Claro que vai, ela é forte. Vou buscar uma água pra ela. Falei pra vocês como era alguém se machucar, cara. É, ganharíamos muito mais numa sala, fazendo uma prova, sentadinhas na cadeira com o ar-condicionado. Tem esse calor e esse perigo aí de machucar. Bom, Rânia, não se preocupa que você vai ficar boa. Tá bom, Brunçã, eu tô quase boa. Você consegue continuar? Consigo, Brunçã, só mais um pouquinho. Vai se precisa ficar fora disso, tá bom? Eu vou levar. Olha, eu acho melhor ela não voltar com o jogo. Não, ela vai dar certo. Olha, eu acho melhor você ouvir o pico. Imagina numa sacada, se o bracinho solta, seria terrível. Valeu pela preocupação, tá, Vanessa? Mas eu tô ótima. Tudo bem se você não voltar. Então, Lohan, tá tudo certo. Vamos prosseguir o jogo, beleza? Tá, professor. Ô, Lohan, para logo com essa guerrinha boba com a Vanessa. Ela é bem mais forte que você, cara. Dá pra você dar um tempo, Cauê? Saco! Vamos logo, gente. Quem tá com a garota, você tá falando demais. Fecha essa marca. Boa, Lohan. Bora, vamos voltar pro jogo. Em suas marcas, vamos prosseguir. Cauê, tá tudo tranquilo aí? Porque você tá molhado. Pô, tá calor, professor. Relaxa. Vai lá, então. Segue o jogo. Vai lá, hein? Segue o jogo. Tá maluco, cara? Cara, tô cheio de você. Calma. Não quero briga. Pede desculpa pra ele. Vai, pede desculpa, gente. Pede desculpa, Caio. Pede, Caio. Pede. Desculpa. Bora, bora. Vai, Caio. A vitória é nossa. Ai, Vanessa, você tá louca. Desculpa, eu fiquei tonta. Gente, como é que é? Tá ficando difícil terminar esse jogo com vocês, hein? Olha só, quando for assim, escola na rede. Tu tá tonta? Eu fiquei tonta, mas já passou. Acho melhor tu sair, então. Não, pessoal, já tô bem. É uma bruxa mesmo. Caraca, cara, tá difícil jogar com vocês, hein? Não, professor, eu tô bem melhor. Eu tô ótima. Amiga, eu acho melhor chamar alguém pra substituir. Porque seu braço não tá muito bom e a bruxa da Vanessa tá pegando pesado. É, Lô, vai descansar um pouquinho. A gente quer você plena. Vocês tão louca, né? Eu já fugi de algum problema? Olha só, você vai ver só. Vambora, gente. Bora, 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 bora. Vai, Lô, última pauta pra gente ganhar. Boa! Boa! Vamos ganhar. Segundo sete, vitória do time 1. Agora eu vou ter 10 minutos pra beber água, dar uma relaxada aí no banheiro. Valeu, valeu, professor, valeu. E aí, galera? Junta aqui pra gerar beber água aí, ó. Se você quiser, pega aí. Não, tem que virar, peraí. Ó, mas agora falando sério, apesar de todos os contratempos, essa partida tá muito top. É mesmo? Quem diria. Eu nunca achei que ia me meter numa briga. Ah, mas eu só na meta não podia ter um funkzinho rolando de fundo. Ia ser muito mais importante, né? Graças a Deus você não é DJ, né? Graças a Deus o Lohan não se machucou. Ó, eu tenho sete vidas, hein, Peter? Mas, na boa, se não valesse nota, eu com certeza gostaria aqui hoje. Mas relaxa, mano, tá acabando já. Olha, só 3,7. Rapidão. Eu vou ao banheiro rapidinho, tá? Tá, beleza. Eu vou no banheiro, tá, gente? Tá bom, já tá bom. Tá bom, já tá bom. Caio, é, tem como você avisar que tem o celular tocando aqui? Claro, eu... A mesma das meninas, pra elas virem ver se é o delas, tá? Beleza, eu vou falar. Tá bom, valeu. Valeu. Professor, vamos logo, tô esfriando. Menina, a gente tem um telefone tocando no banheiro. Vamos lá, Mica e Karen, vamos ver se é nosso. A gente já volta. Beleza. Gente, olha, atenção. Tô falando, vejo bem. Tá, se eu te derrubar. É, no encontro vocês não podem voltar. Tá, tá bom, tá. Ó, gente, não... Não, viu? Mas eu vou ver, tá aqui. Ai, meninas, não é o meu que tá tocando não, viu? Mas eu vou aproveitar que tá aqui e vou até retocar o batom. Eu não tô conseguindo achar o meu mochila. Olha, o meu também não foi, não. Não topou, não. Mas menino, o Fernando, ele não para de falar. Esse garoto não tem aula pra assistir, não. Então foi o seu, Karen, que tá tocando? Ah, cheia, amiga, pera. Não, o meu não tem ligação nem mensagem, nada. Não foi. Mas eu vou aproveitar que eu tô com a minha barba no topo. Pois é. Ai, gente, pra falar a verdade, o Nando, ele seria o marido ideal, gente. É sério, cara. Cara, escuta. É louco, eu passei no batom. Cara, ele ama funk, ele é tão tchutchuco. Ele vive mandando vários links bombásticos de lançamento. Ai, gente. Amiga, é só você mesmo. Mas agora, vamos arrancar o telefone e vamos voltar pra aquela quadra que eu tô mordendo de fome. É, né? É melhor eu não ser aprovada logo e ir com ele. Isso, e se liga, tá? O Fernando não é perfil de pai de ninguém. Te manda, garoto. Ah, mas eu só sei que no meu casamento, vocês que vão ser a madrinha, tá? E eu vou ser a noiva mais belíssima e ele vai ser o noivo mais bonito da filha. Tá, vamos pra quadra, por favor, né, galera? Vamos, vamos. Ó, vamos embora logo pra quadra, tá? Eita. Amiga, eu acho que, não sei, alguma coisa que eu conheci. Ai, amiga, ele fez três quadras. Amiga, não abre, não. Como assim, Karen? Ai, gente, pelo amor de Deus. Abre essa porta, pelo amor de Deus. Abre essa porta. Abre, por favor. Gente, calma, eu tô me deixando nervosa. Calma, por favor. Eu vou conseguir. Eu já preciso... Não sei o que eu faço. Amiga, tá me dando falta de água. Ela não me deu. Tá, tá, tá. Eu sou a Riela, eu vou tentar. É sério. Amiga, fica calma. Abre, por favor. Amiga, a lãzinha é forte. Ela vai conseguir, calma. Socorro, meu Deus. Não dá pra fugir pela janela do Tengraide. Eu não vou conseguir, gente. Ai, não, tá. Socorro. Ó, que legal é pra cá. Tá, não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Eu não sei qual vai me tirar. A gente vai sair daqui. Socorro! Alguém aí! A gente vai sair, amiga. Calma, por favor. Não, não, não. Por favor, me tira daqui. Lógico, me tira. Eu vou tirar, amiga. Eu vou tirar, amiga. Socorro! Amiga, fica calma. Eu vou descobrir um jeito. Deixa eu sair daqui. A gente vai conseguir. Uma hora o Gui vai aparecer. Eu não sei. Aqui, ó. Vai me dar um pouco de água. Não sei, gente. Tá muito impossível. Olha também essa janela. Eu não vou conseguir. Grita, amiga. Socorro! Alguém aí! Ajuda! Ajuda! Socorro! Socorro! Amiga, calma, calma. Deixa eu guardar tudo. Amiga, respira. Aqui, o ventinho. Respira. Não, não. Você deixa sozinha, amiga. Vai, eu vou ficar calma. Só consigo. Respira, amiga. Olha. Alguém ajuda! Respira, respira. Calma, amiga. Vamos imitar. Socorro! Socorro! Vai, eu vou ficar calma. Isso. Amiga, fica calma. Tá certo. Passando a nossa. Não, amiga. Relaxa. Eu vou tirar a gente. Ô, Lohane, você tá aí? Peter! Eu tô aqui. A Miki e a Karen também. A gente tá presa. Ajuda! Presa? Como assim? A chave não tá com o professor? Não, olha só. Olha pelo chão, tá vendo? E vê se tem algum latinho, sei lá, alguma coisa. Procura a chave, Peter. Muita coisa que não. Só tem uma lixeira, peraí. Achou? Achou? Achei, achei. Agora, qual chave é? Calma, amiga. Ele achou que ele vai abrir, calma. Obrigada, foi tão bom. Se eu soubesse que eu ganhasse abraço aí, eu trouxe o meu canal todos os dias. Tá, vamos fechar esse momento logo pra depois, minha vida será no Kaila. Não. Estrela, tinha mais alguém aqui com vocês? Ah, a gente passou pela Vanessa, né? Antes de ir pra cá. Explica tudo. Vamos, amiga. Vamos, vamos, vamos. Eu tô passando muito mais. Vai dar certo, amiga. Eu tô conseguindo. A gente conseguiu sair dela, amiga. Isso, amiga. Eu não consegui iniciar. Calma. Calma. Posso saber por que a senhorita estava esse tempo todo no banheiro? De nada, professor. É porque a amiga perdeu uma série de pressão, a gente não vai ajudar, ficou presa no banheiro, mas tá de boa já. É, amiga, na verdade foi bem mais que isso, né? Amiga, pode ficar tranquila, tá, meu anjo? Sabe por quê? Porque eu sempre tô por perto. E quando não tão perto assim, eu tô de olho, tá? Vai ter volta, Dorota. Vamos, galera. Você foi e foi. Bora. Bora, bora, galera. Já demorou muito. Vai, vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vou forçar, hein? Muito bom, o time do Peter está reagindo bem. Final do terceiro sete, boa time dois, já superou bem, hein? O que está acontecendo com vocês? Vocês não estão se esforçando mais? O que é isso? Estou muito cansado. Parece que o time deles está mais forte. O que está acontecendo? Caiô, cadê aquele homem forte determinado que você é? Se liga! É, gente, vocês não perceberam que vocês não estão sozinhos? Tem duas mulheres maravilhosas que vocês. Vamos ganhar, galera! Vamos embora, nosso! Vamos embora! Um, dois, três, liga! Olha, se a gente continuar nesse ritmo, a gente vai ganhar o título. Pode contar comigo. Tamo junto, entusiado? Ah, tirando duas pessoas, né? Pode contar comigo. Vamos embora, vamos embora. Vamos! Vamos, vamos! Um, dois, três, vamos! Pessoal, pessoal, vem aqui para o meio, por favor. Estou gostando muito de ver. Vocês estão com um jogo muito disputado. Partida muito boa. Vamos lá para o final do quarto sete. E é isso. Vamos embora, galera! Vamos embora, vamos embora! Em duas posições. Todo mundo pronto, galera? Goa! Vai! 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 Galera, quinto e último sete. Esse é decisivo. Quem vencer vai ser o time campeão, beleza? Beleza? Começou! Boa! 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 Ganhou, mano! Ganhamos, ganhamos, ganhamos! Faz tempo que eu não vejo um jogo assim disputado. Muito boa, time. Muito boa. Vamos lá, vamos lá, hein! Quem fizer ganha! Gente, ó, eu tô muito feliz, sério, foi bem difícil da gente. Eu nem tô acreditando, cara. Isso aí, soldados, somos todos vencedores, estamos como guerreiros. Foi uma grande partida. Eu acho que qualquer um time que ganhasse foi merecedor, entendeu? Foi um grande jogo, eles merecem, vamos lá dar parabéns pra eles. Por surpresa. Mas é isso aí. Só em pensar que essa é a nossa última avaliação de educação física, eu já fico triste. Amiga, para de drama. Todo ano esse discurso torna pra separação e quando vira o ano a gente tá juntos de novo. É isso aí, galera. Vocês jogaram muito, parabéns. Você foi maravilhosa. É isso aí, pessoal. Eles mandaram super bem. Ai, gente, eu confesso, sim. Eu ganhei junto com vocês porque meu time emocional, desculpa, tá? Ah, mas era da Lua, gente. Eu tinha uma mega luz. Vocês jogaram muito bem. Vocês merecem esse título. Valeu, Vanessa. Você também jogou tão bem quanto a gente. Pessoal, que partida maravilhosa. Vocês estão de parabéns real. Vou falar uma coisa. Todos foram aprovados. Menos o Cauê e o Caio, que tiveram aqueles menos dois pontos e vão ter que fazer um relatório. Mas não pode ficar despreocupado que eu vou mandar pro e-mail, beleza? Agora vocês podem lá se trocar. Boa tarde. É um vacilão, a gente vai ter que fazer um relatório final. Ah, depois dessa nunca vai pra minha entrevista lá na briga. Ai, espera. Tenho que falar uma coisa. Eu realmente puxei o seu braço pra te machucar e eu realmente tranquei vocês três lá no negócio. E eu queria pedir desculpa pra vocês. Principalmente pra você, Ana. Quer saber, Vanessa? Eu odeio quando você faz essas suas coisas, mas eu te amo. Não tem jeito. Eu amo a sua amizade. E sempre que você tá perto da gente, é muito melhor. Eu te desculpa, mãe. Ai, eu tô tão feliz. E o grupo tá reunido de novo. E o Seth fez toda sua. Ah, Miki, para com essa cara. Vim dar um abraço, um abraço, um abraço, um abraço. Eu amo muito vocês. Olha só. Diante de tanta fofura, eu quero que você enfermina segurar sua mão. Segurar minha mão. Isso, ó. Tá. Olha só, amiga, eu te admiro muito, tá? Amiga? Ó, você não tá bem, hein? Olha só, confia em mim, tá? Depois desse jogo todo, muito cansado, eu sei disso. Então, ó, olhos fechados. Fechar o olho, ó. Fecha o olho. Confia em mim, tá? E a prova de amizade pra você. Tá. Tá? Acho bom. É você assim. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.